Não sei, não, não, então pode ser jogo, pra mim tanto faz Beleza, jogo então Prefiro jogo, porque fica mais fácil de eu conversar com vocês, guys Foco agora, hein Senhores, se você quer coisa no áudio me avisem Time junto Todo mundo, ô louco, porra é, esses caras viraram o Homem-Aranha nessa porra? Vamos jogar junto aqui Ó, vamos abrir pela direita aqui Já vamos começar com eles, vai, vai, vai Caralho Dei mole, mas deu Acho que deu bom, hein Boa Beleza, beleza Tipo, acho que você tá mutado Ah, não, tava me ouvindo Nossa, tava falando pra caramba aqui Meu amigo Tá, tá, vamos pra CT Tem que dar ponto, trocar Ponto, trocar no chat Ponto, trocar, bora, bora Boa Bora É, eu tava mutado mesmo Gênio Tá, aqui, Liminha Vou jogar bombeiro Eu, é Vou deixar o Patif, não sei Patif na B Acho que a gente pode jogar dois B Aqui no camp Deixa o Patif B, Duduzinho Patif, aqui na B Eu vou te ajudar aqui no piso Deixa pra eu te falar na armada Melhor Melhor Fechou, tranquilo Joga vocês dois na B aqui Coringa vai pegar Vocês dois vão pegar baixo Tá, vocês vão pegar baixo Que é lá, Coringa Reto aqui Lá é B baixo E lá na esquerda em cima É o B cima É A já É A já Plantana Tá planta Dois, um Liga TR Um Liga TR Bomb Eita Será que é Smurf? O bombeiro aí Embaixo, embaixo O Coringa A escada aí Aí, aí Tem um cara aí Boa Atrás da geladeira Vou abrir com você, Patif Vambora Vai pro plant Aperta aí o mais rápido que der Ih, já acabou Pode tirar, pode tirar Já perdeu Esqueci de pegar o defuso Acho que nem tinha defuso Valeu, valeu Show Vamos, vamos comprar esse round aqui Lembra de comprar o colete 2 primeiro E depois Pra uma pistola Ou uma B3 Que é uma SMG As B3 acho que é bem fácil de jogar Pode ser Pode ser Ó, vocês dois vão vir pra B aqui sempre Pra B? É que eu acho meio bizarro jogar assim É meio ruim jogar com 2B Ó, tu vai jogar sempre daqui, ó Pra Tiff O cara É por aqui, por enquanto Calpe aqui A 1 de entrada de B deles é aí ou? É, baixo e cima Sim Esses dois lugares aí A B é o bombe fechado Caralho Passou 1 pro cima, eu acho Passou 1 pra geladeira Passou 1 pra geladeira Passou 2 pra geladeira Passou 2 pra geladeira Caiu bombeiro 2, 2 bombeiros Ah, aqui também Tem mais um Será que agora vocês vestiram, né? Tem o cara pulando Acho que saíram, mano Ah não Ai! Passou, passou É pra A, é pra A galera Pode ir pra A correndo agora Isso aí Pra A melhor é que por aqui ou por lá? Quanto faz Pode ir por aí, não tem problema Só pra esquerda aí Tem um só aqui comigo Pode ir, tá entre os vagões lá na frente Pode ir correndo atrás dele Só vai Só vai Arma na mão Olha, tá atrás do vagão aí Atrás de ti, isso aí Boa! Boa! A gente matou Matou Ele ficou com medo da lenda Bicho Eu acho que a internet dele caiu Tô pensando aqui, cara Eu acho que Eu acho que 2B pode Pode dar ruim Talvez eu posso colocar a Mi na B Ela pode ter jogado o B já em algum momento Ela jogava a CS, né? Jogava É porque a B é um bombe fechado Geralmente os bombes fechados Fica só uma pessoa Ela fica só lá Meio que pegando informação Descobrindo se é A ou B E quando os caras estão entrando Só volta e fica vivo Tipo, tu não vai pro... Tu não fica avançando pra matar os caras Sabe? Tá Deixa meio que eles entrarem E depois a gente volta E todo mundo Vai redominando o bombe Beleza É, o lobby tá sem... Mano, o lobby tá sem Prime Porque o Coringa tá sem Prime, galera Foi, não foi pro que a gente escolheu Eu tô sem Prime? Eu acho, né? Não, tem Prime Ah, na Gc não tem não É, eu acho que na Gc não tem Mas dá pra comprar agora isso aí? Eu não sei como é que faz, cara Sabe como que é a linha? O Prime da Gc é só assinar Ele vai te cobrar o... Pedir cartão de crédito E já entra na hora Não, não Isso... Não, isso não é o Prime Isso é o Plus e o Premium O Prime é o... É tipo uma autenticação Que tem que fazer Com algum celular Alguma coisa assim Eu acho que você tem que ter O Prime do CES Que sabe quando você pega Level 20 Que você consegue O Prime do CES Se ou você compra o CES Pode ser Ele já é? É, eu já tenho o do CES É, então é... Então talvez já seja mesmo Ninguém vê Tá os dois aí? Não, só um Tá Ah, eu tentei na faca Trolei, trolei Tá fundo, fundo um Pode voltar? Não passou ali, não passou Tá pra fundo Pode ir atrás dele Ele tá bem minhado De M4 Só para aí Eles podem estar indo aí Tá Pega um Pega um... É, avança um pouco É, é Beleza Geladeira Tá chegando nas questas deles Sai do liga Essa arma que tu tá, Coringa Ela é boa pra mais perto Usou a geladeira Beleza Boa Essa P90 aí Ela é bem boa até Só que ela é melhor pra perto Pra atirar correndo Pulando Bem louco mesmo Tô com a mão pra mim Não é a dada? Tô de AK aqui se quiser Não, não, não Pode ir Tá Aí Patife Essa dupla aqui no B Não passa nada Não tá passando nada Meu parceiro Não tem como Não tem Os caras já falaram assim Mano Tem um Coringa lá E o Patife na B Entraram Entraram Caralho De cama Pudeu Perdemos Não, não Calma Esse Bomber aqui É bom pra dar Essa retomada Que eu falei Tá no Entre os vagões Mais um óleo Viu como eu tava Atirando nos outros Ele me matou de lado Perceberam isso? É Todo mundo junto Tô junto, é Um pava Um pava O outro Levanta atrás do óleo Boa Então pegou o defuso No corpo ali Bora vai Acabou Acabou Quando toca essa música Não sei se vocês usam a música É, eu tirei a música É Quando ela começa a tocar Quer dizer que falta 10 segundos Quando tu tá sem o defuso Já perdeu o round Se tu tá com o defuso Tu ainda tem 5 segundos E o defuso é 5 segundos Pra defusar a C4 Tô achando que vai ser lá, hein? Também Também É, eu acho que vai ser A É, vamos deixar o Patif solo B E tu joga pra A sempre Coringa Tá É mais fácil Tem geladeira Tem na tua esquerda Aí Olof Já passaram por tudo Aí Agora a boa é tu guardar Pra Tif Se tu WP Volta ali Volta ali Sobe ali Aqui? É, na direita Isso, reto aí Reto aí Aí tu fica num lugar Que tu não toma dos dois lados Sobe aí Agora dobra a direita Vai um pouco mais pra frente Boa Fica aí mesmo Vai mais pra frente Senão tu morre de lado aí Isso, agora sim Vai mirar aí Isso Mais comum ele aparecer embaixo Pela esquerda não tem mais como vir Eles só entram daí Isso Isso aí, ótimo Beleza Agora vamos fazer um eco Não comprei nada Capitiba Não, não, pode ir Pode ir Quer que se caia aqui? Sim, vamos pra Só segue a gente Agora é um eco seco Por um lugar A gente não tem uma arma Não tem nada Então o round meio Tipo, meio Deixa Deixa os caras ganhar logo Sabe? Na real Esse não é tanto Porque o Patif tem uma WP Nada meio Fechado aqui Pegaram, me pegaram E vai ser B Bringa Isso, fica aqui Abre com a gente Vem pra cá Vem pra cá Não se esconde Pra cá Pra esquerda aqui 13 Bora Mais um, mais um Boa Tá foda Tipo, uns caras brabo Ali, mano Como é que eu Quando tá de W Então tá, vocês acham Ali eu tenho que jogar mais recuado Eu imaginei isso também Tava achando isso Eu só queria Mas acho que a call dele Foi pra quando eu tiver essa arma Gaguinho, muito obrigado Pelos dois meses, mano Entendi, entendi Pode comprar, né Pode, pode sim Isso, faz a WP Vai vir daqui pra cá Coringa Seguei eu aqui Aqui, ó Vai jogar daqui Vai vir pra cá Todo round Tu vai vir aqui Vai jogar daqui Desse verde Desse vagão aqui Pode pegar a mira Pra esquerda Ou pra direita Ó, tem um cara aqui Na direita Vem pra direita aqui Abre a mira aí Ó, ele vai passar aí Pai, liga Tomou Sai do bombeiro Tão vindo B Tão aqui Tem B de cima Tão chegando, patinho Tão indo também Pô, smoke embaixo Vindo em cima Bomb, bomb, bomb No pava Peguei dois Boa, patinho Ficode Bomb tá aqui no meio Baixo Boa, ele é meio Beleza Muito bom, muito bom É isso aí, patinho Ó, uma coisa que eu não esqueci de falar Esse round Me dropa a WP Joga de coach Pra tu aprender melhor o bomb Tá Nesse round Eu já cheguei te ajudando Eu sempre que eu não chegar te ajudando Eu vou mirar cima pra ti Se eu for mirar baixo Eu vou te avisar Então quando eu chegar pra te ajudar Eu vou falar Tô aqui, tô aqui, tô te ajudando Eu vou mirar cima Tu vai focar só no baixo Aí tu pode pegar essa posição aqui Tá, isso quando você chegar Isso, quando eu chegar Tá Mesmo que você não estiver aqui É bom também Tá bom Peguei naquele pixel que você falou Esse pixel é bom God, God Às vezes tu pode subir Agora sobe no vagão, Coringa Sobe nesse vagão aí Sobe na escada E mira lá no mesmo lugar Em cima do vagão Pra eles não entrar mirado em ti A bomba caiu aqui A bomba caiu aqui Tô vendo a bomba Tá, então pode ficar na mina da bomba Apareceu na tua mira aí, Coringa Passou Pegou a bomba Não, não pegou não Tá lá ainda Eu tenho uma banha Não pegou a bomba ainda Eu fiz uma banha Vou comer Então tô vendo uma pra ti Cabe, você corta aí, minha Você corta aí Vou parar Daqui eu tomo de onde, mano Tem como vir daqui também? Ó Do lado? Tá aqui, ó Tu pode morrer do fundo Se o fundo morrer Ele vai te avisar Então tu pode morrer do fundo Tu pode morrer reto aqui Da esquerda Da esquerda É lá daquela porta lá, ó Tá Só que lá é o bombeiro Que é onde o Liminha joga Então ele vai ter que morrer Ele vai ter que falar Morri, morri Ou bombeiro Alguma coisa assim Ok Tá Só pra tu entender Vem pra cá Pra esquerda aqui Ó, tem um cara Tem um base CT? Tem um base CT? Ué Aqui O cara passou por aqui É, não veio pelo fundo Deve vir pra lá dentro Não dá tempo, não Acho que eles guardaram Eles não tem tempo pra plantar É, não dá tempo Tá de boa Boa, Coringa Boa Peguei Ó, Coringa, vem aqui Ele tava aqui Ele tava por aqui Eu não sei onde foi Lá é geladeira, ó Aquela caixa lá Que parece uma geladeira Lá é geladeira Tá? E na esquerda Naquela portinha É bombeiro Agora Agora tu vai no mesmo lugar Lá no verde Só que em vez de abrir Por baixo do verde Tu vai subir na escada E vai abrir por cima Mas depois de eu abrir Ou pode ir direto? De início É, direto Porque de vez em quando O AWP dos times deles Ele vai cravar nesse lugar Então ele vai ficar te esperando Então se tu parar lá Tu vai morrer, entendeu? Eita, ele não vai errado Tem B Isso Tu vai reto Vai subir aqui, ó Aí Agora tu abre por cima aqui, ó Isso Cuida pra não cair Tem lá, tem lá, tem lá É isso aí, fica aí Passou pra esquerda aí Tá bom Então B aqui Tem embaixo Ih, tão dentro já Tão dentro É isso É B, é B, galera Eu geralmente vou te ajudar mais, Pati É que eu tô Tranquilo Não, tranquilo, tranquilo Olha o que eu vou fazer aqui, ó Eu vou chegar assim Mais um papo Mais um papo Mais um papo Eu tenho um paredão Voltou Pega ele de mim Boa, mais um papo ali de mim Olho, olho Olho, olho Aí na Mata-se Deve estar no olho ainda Solta o AWK do Zinho Solta o AWK, vai correndo Estão sem tempo Meio do Bomb É, um olho ainda Boa Boa Tá na tua esquerda Valeu, valeu 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 a tentativa Pode comprar? Pode, pode comprar Eu vou chegar ali sempre Mirando em cima pra ti Então vai ficar um pouco mais fácil Eu não sei se eles entraram embaixo ou em cima Entraram com tudo Outra coisa que pode fazer Volta a base aqui Volta a base Compra Compra Molotov e Smoke É, só ele Só ele, Cunha Desculpa Tu pode ir Molotov e Smoke Tá Isso, vem aqui agora Ó, no início do round No início do round O que tu pode fazer Acho que vai te ajudar Tem um cara aqui já Vou smocar, calma Tá, ele voltou Ó, no início do round Tu vai vir aqui com a Molotov na mão E tu vai ficar só olhando aqui, ó Veio que se mexendo sim Só pra ver se o cara tá passando Se ele passar Tu vai só Molotovar aqui pro chão Vai só fazer isso aqui, ó Vai Molotovar aqui no chão Tem dois aqui Tá, eu tomei de cima Caramba, velho Deu que eu não tenho o hábito de virar a cara É beleza, né, animinha Nem vi como tu morreu Eu tava lá do outro lado agora Tá de boa a gente morrer assim Pelo menos eu tô conseguindo explicar pra vocês Não, eu não tenho o hábito de virar a cara com flash, mano É foda isso Ah, mas É porque eu fiz uma flash de seco, tá ligado Pelo menos tu não viu que morreu Agora é um eco, galera Agora é um eco Não comprei nada Agora não comprei nada Agora vamos todo mundo junto aqui pra qualquer lugar do mapa E tentar matar um, dois caras, tá ótimo Tem que tentar pegar uma arma Vamos todo mundo junto Só pra frente Ó, tem um na esquerda Aqui de mim Fundo, 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 dois Tá marcando de AW Ele tá de AW Dois fundos, dois fundos Com o HS Os dois fundos tomaram o HS Vamos atrás deles Tem mais um Dá pra ganhar um round ainda Bombeiro Dentro do bombeiro Nossa Caralho Tomei uma nu Pézito Caralho, mano Clica no C4 Não para, não para Vem, vem, vem Ele não tá no test Ele não tá no test Nossa Pecado, mano Ele não ouviu minha cal Ele não tá no test Que abalo Tem 96 dos dois que foram vivos Valeu, valeu Tá Tenta fazer aquilo agora Pra ti Ficar molotov com a smoke Vou ficar me mirando Se passa Se passa Tá, tu vai só molotovar a entrada E vai me chamar Tem aqui Tem pre Esse bug é deles? Deve ter sido Acho que foi minha Tem B Joguei o molotov com a bunda Pode sim Bungs B Entrou B, entrou B, galera Tá É B, acho Tem um bomb já Peguei Vou bangar pra tu entrar no baixo Pra ti Tá Ó Eu vou bangar lá dentro Tu vai só entrar Pode voltar, pode voltar A minha Banguei Isso, agora que ela explodiu Tu entra Isso aí Pode ficar B com ele, Coringa Não tem nada aí, pode ir Tô, tô vindo o passo aqui Outro bombeiro Mais um, mais um bombeiro Boa Bombeiro mais um Boa Bombeiro é essa parte aqui Tem um bestiáriozinho, né Isso, aqui embaixo Tá Bombeiro é aquela Depois a gente vai fazer um Fazer um tour no mapa Opa, obrigado Mi Desculpa A gente não tá falando tanto contigo Tá tudo bem aí? Hahahaha Flashbang Grenade out Incendiary out Throw in fire Tem B Incendiary out Não, liga Peguei Mais um aí na esquerda aqui da liga Peguei Esse lugar que tu tá olhando, Coringa É a ligação Aqui é a liga Liga TR Liga TR Porque é a ligação dos terroristas E a liga CT é a nossa Lá que a gente sai A bomba caiu aqui Vai ser quase que tá bombeiros O cara deve tá fundo aí contigo O cara deve tá fundo contigo, Duduzinho Eu acho Ó, a base CT Ele tá passando pela B, acho Esse cara Segunda vez que ele passa Tá aqui, tá aqui Na frente Bora Ele tá passando pela B Na tua, Patif Ali atrás de mim? É, tu tem que pensar o seguinte Tu tá olhando baixo No momento que tu tá olhando baixo O cara não pode Passar por cima Sem passar na tua mira, né? Mas depois Depois que ele já passou Pra esquerda daqui Tá Depois que ele já passou aqui Ele pode entrar acima Então de vez em quando Dá umas olhadinhas Assim por cima Tá, só pra ver se o cara não passou Fizeram banks do Liga TR Tô mirando Não passou ninguém, acho Tô indo ajudar fundo Eu vou bangar uma E tu vai dar a cara agora Banguei Uma aqui, uma aqui, uma aqui Um já passou pra mim antigo, galera Peguei um Passou em Passou CT CT Tá, só um passou Patif, cuidado costas Patif Beleza Tem um comigo? Um aqui comigo Dois comigo Dois Fundos aqui Peguei um Tava aqui Bora esse Tá, tá aí Ele Tá mirando agora Pro bombes Tá naquele cantinho Da esquerda Mirando pro bombes Eu tava bem aí Eu tava bem aí Não tem nada Então faço ideia onde ele pode estar C4 tá com a gente É, acho que ele foi guardar C4 tá aqui mesmo? C4 tá aqui Pode Essas horas a gente geralmente comunica O que que a gente tá mirando Tá Eu tô mirando aqui Fundo E bombe antigo Ó, na minha tela aqui Coringa Aqui é bombe antigo Esse lugar tudo aqui é bombe antigo O nome E aqui é fundo O bombe antigo esquece um pouco O mais importante aqui é o fundo Que é onde tu morre Tá Então se o cara falar Tipo, runchou fundo, runchou fundo Aí tu já tem que se ligar Que tá passando tuas costas Drop As posições é meio chatinho De aprender mesmo Muita coisa As calcas mais me pegam, mano Mano, é difícil de mar Bombeiro, palácio, fundo É, esse mapa não tem palácio Mas realmente é muito Bem aqui, tem bem Tô chegando O mapa do Free Fire é maior, né Vou olhar acima pra ti Tá Sim, mas é porque no CS tem muito Fechado Peguei em cima Baixo é teu Baixo é teu Ó, tu não precisa Quando eu falo baixo é teu Tu não precisa avançar baixo Tá bom Pode deixar passar Pra os caras passarem aqui Passou bombeiros Dois, dois Dois bombeiros Os dois Outro Pegou a arma Tá mirando Tá Aqui Tá aqui Caralho, que bug linda Ele veio cegão Baguei Foi todo mundo Se querendo Tá, no pistol Vamos só Rushar junto Vamos rushar B baixo Agora a gente vai conhecer Um pouco melhor no mapa B baixo aqui É rushes, tiba Rush, rush, rush Vai plantar C4, Furinga Tem mod Passa pela direita aqui E vamos pelo cima agora Esquece o baixo Tá Tem uma tendo baixo Vai ter umas horas Que a gente vai reagir Bora, bora, bora Ainda que eu ande Pelo vale da sombra Mais um bomb Mais um liga É ali, ó Liga Ligação Liga Boa Boa Agora a gente vai aprendendo um pouco melhor os nomes Ele tá vindo forte Tô pegando Tô pegando Segurança Só vamos Só vamos Tá, agora a gente vai rushar meio Pra Tiff Ruxar meio Meio é ligação TR Vencei essa primeira porta Dobra a direita E agora só rusha É o que a gente mais vai fazer no jogo, acho Camei Vou pegar sem medo indo pra frente Pegaço Beleza Hum, ele pegou Bomb Boa Boa Caralho, o cara tá de 12, velho 12 só mata de perna Preciso fazer um intensivão de cal, velho Cal demais Muito obrigado, bebês Eu não tenho patente Faz muito tempo que eu não jogo É, a gente voltou pra isso Depois eu vou tentar Grandar a GC Grandar a patente Se vocês quiserem acompanhar esse conteúdo Eu acho que seria um conteúdo legal O que eu acho mais legal de vocês saberem Pra gente jogar esse campeonatinho mais organizado Por exemplo aqui, a C4 tá plantada A gente tem que defender vários lugares A gente tem que defender vários lugares O fundo Lá o bombe antigo Aqui a ligação CT E aqui o bombeiro Então, tipo, tem muito lugar pra proteger Tá Então o principal pra vocês fazer O principal pra vocês fazer É mirar em algum lugar E falar onde estão mirando Então, tipo Tá mirando fundo Tu vai garantir o fundo Tu não pode deixar ninguém morrer de costas Tá Isso que é a comunicação do jogo É tu sempre Comunicar bem Ou tu morre Pra pessoa se ligar que tu morreu E não tá olhando mais Ou Tu vai matar o cara entrando Vem comigo aqui Vamo ruxar baixo Cima tem Cima Peguei Ah, não peguei não Tá ali Tá cima Boa Ó, tem pouco Eu acho que é ruim Eu passei com a liga já Tá plantando Cuidado com essas Ó Plantei Ah, tentei te salvar Não deu tempo Desculpa, Libi Eu não sei onde esse cara tá, não Eu tô mirando costas Sobrando em cima aqui Ó, Coringa Aqui, ó Quando a gente planta nesse bomb Alguém sempre tem que olhar lá, ó Que é de onde o cara vem costas Ah, então geralmente um sobe E olha costas Eu vou falar isso na hora A maioria das coisas que eu tô falando aqui Que vocês têm que se ligar Eu vou tá falando Eu vou tá dando cal Eu vou tá ajudando vocês Tá Mas eu tô tentando falar Só pra Uma hora ou outra Talvez eu esteja Trocando tiro Alguma coisinha Aí eu não Eu não ajudo no momento Beleza Bora, vamos ruxar baixo de novo Coringa Aqui, ó Pulou aqui Aqui é o baixo A primeira entrada é o baixo E a segunda entrada é o cima A gente vai entrar baixo Tem, tem Tem um na liga Morreu, deve ter mais um aqui Meio dos três, matei Boa Tô dentro Dá pra plantar Bom, eu tô vendo a saída deles Ó, eu vou ser o cara que vai olhar costas Tô olhando a base deles aqui Liga Tá, costas é meu Esse aqui é um pixel muito bom pra ficar Pra olhar costas Um lugar muito bom O cara não entra mirando aqui Então aqui é um lugar bom pra ficar Tá Mais um aí Batei mais um aqui Tem mais um comigo aqui Base deles Me pegou Vai voltar Correu, ele vai guardar A AUG Ah, no fim eu nem falei pra vocês da AUG, né Eu preciso usar mais AUG E a B44 de TR Ela é bem roubada Top Gflame, muito obrigado pelos 4 meses Eu mudei a voz Vocês viram, melhorou B44, vocês dois B4 B5 B4 Dá pra puxar a AUG também Não, não, não Compra B44 Vai gostar dessa arma Ela é muito forte Ela é muito boa É Olha, joga O mouse 2 Ele aumenta a mira E atirem bem devagar Não tentem dar spray com ela Tipo Não tenta fazer isso Não, mano Ela é ruim o spray Mas se eu der um Tan, 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 so matar muito Smocaram aqui A gente não vai, né Melhor ir Ai, nossa, valeu Vamos Vamos esperar essa smoke E entrar no baixo Tá, não avança em cima Pode ir, pode ir, pode ir Só vai Tem um lá no fundo Na ligação Só vai, só vai Entra, galera Pra plantar Ele avançou pra cá Ele tá aqui embaixo Nas rampinhas pra cima Tô plantando Aí, bota a mira Mata vocês, mata vocês Tem um cara lá no paredão Paredão lá no fundo Abre nele, Pati. Ai, me pegou, me pegou. Faredão. Tá. Pati, foi tu que plantou a C4, né? Foi. Tenta sempre plantar no default, vou te mostrar já já onde quer. Tá. Foi bom que ele smogou errado. Onde tá a smoke a gente devia plantar. Plantou ali, ó. Pode. Aqui que se planta sempre, ó. Ah, tá, entendi. Entendi, entendi. Como que você recebeu aqui smoke que ele colocou? Pelo barulho? Pelo barulho, é. Caralho, tiba. Que coisa assustadora, mano. Certas coisas exigem 3 anos de serviço, 4 anos de serviço. Nada, pô, nada. Isso é bem comum até. Porque o fone é muito roubado no CS. O som é muito roubado no jogo. Eles não acharam a... Eles não acharam a C4. Aquele meu plant ali. E foi bom. Eu acabei entregando. Tá de boa. É bom de jogar meio tonto que os cara não espera, né? Aqui embaixo. Pode, pode ter mais um. Pode entrar agora. Pulo, pulo. Pô, tô entrando. Pode entrar, pode entrar. Ai, tá aqui embaixo do cima. Embaixo do cima. Tem um lá na direita. Boa. Ah, esse coelho. Cara, tu matou o cara de AK? Fortíssimo, velho. Mano, o mais difícil vocês tem, velho. Que é mirar e matar os caras. É só pegar um pouco da noção do jogo. Vai dar muito bom. Costas aqui. A ideia que eu exigei só minha cala aí que eu falei embaixo do cima, mas era pra falar carretel. Acabaram de me falar aqui. É, madeira, carretel. Tá. Mas deu pra entender a tua cala. Mano, pior é eu que tô, tipo, vendo um trilho e tô querendo passar a cala do que eu tô vendo, tá? Tô no trilho. Eu faço também. Tô todo mundo no sofá, numa tábua. Ó, volta aqui, volta aqui. A gente tá indo muito pra B. Volta todo mundo aqui. Vamos jogar uma pro fundo, pra vocês conhecerem o fundo também. Um cinco fundo aqui agora. Na próxima a gente vai meio. Ó, o fundo aqui, geralmente o cara fica de Alpi lá. Lá no fundo. Então é isso, vamos jogar junto. Parou aí, para aí, Liminha. Cola lá no Liminha. Lá no Liminha. Fazendo umas bombas aqui que é pra ajudar a entrar. Ó, smokei um lado e agora eu vou bangar uma. Vocês tem que virar pra bang. Virar o mouse mesmo. Tá. Virem pra trás. Banguei agora. Bateu em alguém. É, bateu em alguém. Tá. Não tem problema. Tá lá nos meios. Tem um na direita também. Tem um meio e tem um direita. Deu tudo errado. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Esquerda. Vou bangar, vou bangar também. Esquerda pra ti. Esquerda pra ti. Esquerda pra ti. Ah, te esquerda também. Ah, tá. Perdão, não entendi essa esquerda. Entendeu? Entendi, entendi. Mas é que o fundo nunca vai todo mundo assim. Sempre vai um ou dois. Tá. Tem um lugar meio apertado. Por isso que deu essa patetada toda aí. Eu só escutei assim. Ai, pegou ele. Tá, nós vamos fazer um rush e meio agora. Rush e meio, Coringa. Tu vai olhar, liga até R que é onde tu tava mirando antes. Aham. Tá? Sem ser nessa primeira porta. Tu vai entrar na segunda. E vai só entrar meio, sem medo. É, só vai. Tá na liga... Liga... É... Liga CT. Tem que ir pra frente, galera. Lembra de não ficar de parada. Tá certo, tá certo. Tem pra esquerda, eu acho. Hum, pegou. Bombe. Tem no bombe um. Peguei. Mais um atrás do bombe. Tem um aqui na minha esquerda. Tem bombe. Tem a plantar. Boa, boa. Ai, bombeiro. Bombeiro. Boa. É isso aí. Tio 84 dele, né? Ali mostra no chat. É isso aí. É isso aí. Não, não. Pode... Vamos fazer um eco. Tá. Vamos fazer um eco. Na próxima a gente compra bem. No eco, geralmente, é se espalhar e tentar matar alguém mesmo. Não tem muita tática e tal. Tá. As vezes é bom fazer uma tática no eco pra tentar plantar C4. Se a gente consegue plantar, a gente ganha mais dinheiro na próxima. Tá no bombe. Conseguir plantar. Boa. Ó, conseguimos plantar. Tá, ó. Vai pra cima. Vai pra cima. Não fica parado. Tá com armas muito ruins. Costas. Será fortinha da entrada. Tá, tinha WCT. A... A... AUG CT. Tem um cospa, Tiff. Flechou aqui, liga. Ah, tá vindo de cima. Caralho. Ó. Agora, como a C4 tá plantada naquele lugar, eu posso ganhar um round sem nem matar ele. Só não vou deixar ele defusar. Olha, ele... Ó. Ganhando psicológico do maluco. As vezes, tu nem precisa matar o cara pra ganhar. Porque a C4 já tá plantada. Então, se explodir, tá ótimo. Então, o cara clica na C4, não precisa ir correndo pra ver se ele tá defusando. Tá. Pode só dar uma... Dá uma olhadinha. Se ele não tá, se esconde de novo. E espera mais um pouco. Vamos fazer outro rush mail. Vou na frente agora. Tá. Só me segue aqui. É mais ou menos esse trajeto que tem que fazer. Só que agora vai faltar que eu faço umas flashes pra nos ajudar. Ó, dois... É, eles abriram tudo. Putz, que morreu todo mundo. Veladeira. Boa. Boa, Patif. Nice, velho. Bom, é o... É o Mega. Deve ser o cara da B. Ele vai vindo do bombeiro. Que é lá na escadinha na direita. Fundo. E atrás de vocês. Ou na esquerda e atrás, Patif. Ou na ligação. Que é o mais comum. Aí. Ô, é da... Tô olhando... O olho da onde? Da portinha ali? É... Não é bom ficar aí, Coringa. Tu tá exposto pra todos os lugares. Entendeu? Eu tô olhando bombeiro e... Ó, ele veio do fundo. Tá aí na outra direita. Deixa ele começar a defusar. É um só, né? Hum? Quando ele clicar, tu vai no walk. Ó, não. Ai, caralho. Me debrou. Hum... My bad, velho. Fui seco. É... Tu atirou antes de ver ele. Tipo... Esse momento aí que tu viu que ele não tá. Só se esconde. Tá ligado? Só se esconde. Fui na emocionada mesmo. Ele fez o bruxo. Atirou no... Atirou no pavimento ali. Tá de boa. Vamos comprar de novo. Vamos tentar mais uma vez. O problema desse... Dessa entrada meio que a gente fez. Foi que eu sempre fico atrás fazendo bombas pra ajudar. Tá. Então os caras ficam cegos. Cês matam os caras cegos. Eu não sei como é que a gente vai fazer no camp, mas... Provavelmente eu vou... Eu vou fazer mais bombas. Mas maluco. Entraram, ó. E os dois da B. Plantando B. Coringa. Avança. Tinha um dentro do bombeiros. Tipo... Eu acho que ele avançou até. Deve tá por aqui já. Pra cima. Acho que era esse. Ó. Eu plantei pra ti, Coringa. Vou deixar pra jogar. Mas por onde que ele pode entrar aqui? Ele pode... Ah. Agora... Agora só se... Só se esconde. Ó. Ele tá aqui, ó. Eu tô atrás dele. Eu não vou matar ele. Ele vai clicar na C4. Ó. Tu tem que vir olhar a C4. Ele tá refusando. Ele iria ter ganho, mano. Por quê? Eu não vi onde que tinha... Ah. Agora eu vi. Eu não ia ter visão dele, mano. É. Sim. É que tu pode olhar pelo radar onde tá plantada a C4. E se posicionar pra tu... Tipo, ficar perto dela. Uhum. Essa volta que tu deu, tu acabou ficando muito longe dela. Mas olha o... Mas olha o... Mas olha o... Tchau.